Olá! Bom, mas eu sempre falei isso aqui, cara, de Champions Online, Libertadores Online, até Libertadores tinha, cara, antigamente. Ele é bom, cara, o técnico do Abel Ferreira aqui no PES, ele é bom, cara, e ele é para jogadores jovens, tá ligado? Pelo menos a primeira versão, né, a segunda versão dele, eu não sei se manteve o mesmo critério, eu peguei ele antes de tirar ele do jogo. E de voltar ele de novo, cara, aquele problema lá. Então, eu gostei muito dele, mano, e ele tem umas proeficiências altas em quase todas, mano. Acho que só de ir por fora dele que não é muito bom, tá ligado? Pois é, pô! Então, aí eu te pergunto, Santiago, eu tô jogando contra tu. Você é um cara que tá querendo subir pra segunda divisão, aí é seu último jogo que você precisa ganhar, aí você cai contra mim. Né? Eu tô lá jogando normal. Aí, com 20 minutos de jogo, tu vem na traraidação de louco lá, mete três inimigos com 20 minutos. Eu vou lá em Quito, você vai reclamar que eu te dei a vitória, que você subiu? Ou você ia ficar mais... Se eu tentasse derrubar ou atrapalhar o progresso da partida, fudez, tentasse fazer, sei lá, bugar, meter lag, fazer a partida ficar pesada. Eu prefiro dar a vitória pro cara, cara. Porque o FIFA, isso é super natural do que tá. Só aqui no PES que é o crime do que tá, tá ligado? Você é louco, mas de boa. E pode acreditar, viu? E pode acreditar, Santiago, a comunidade reclamava. Pode falar aí do que foi mal aí. Não, não, tá vendo aí o Romarinho com a gazalha do Flamengo, com a saudade, não. Cê é doido, pô, cê é doido. E eu, e eu, tá, foi a camisa do Flamengo com o Romário combina, né, mano? Meu Deus, já, mano, meu Deus. Já, mano? É, eu indico um técnico de contra-ataque rápido. O do Dubai, é, quer dizer, é que o Dubai era 80, tirado, né? Vamos dar uma olhada lá, mano. Mas até quanto cê quer gastar no técnico? Tem que ver até quanto cê quer gastar no técnico, né, mano? Pra cima do like aí, rapaziada, bora? Depois a gente olha lá, mano. Não, cara, o, 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 porque é tipo assim, eu penso assim, cara, ó. Eu penso assim, derrubar, gaiolar, atrapalhar a gameplay dos outros é uma coisa. Isso aí eu também repudio. Agora aqui, tá? Você tá de brincadeira? Quando o cara quita, eu dou graças a Deus o tanto que ela adianta ao meu lado, mano. Isso é louco. De boa, segue o bonde aí. De novo, né? Só questão de opinião, gente. Cada um é cada um. Próxima meta do meu time aqui agora é o Kevin De Bruyne. Bappe já chegou nas contas, devagarinho a gente vai pegando um craque aqui, outro ali. Meu Deus, gente. De novo esses caras que ficam tocando de primeira e tudo dá certo, cara. Comece. Ó, Bappe. Bora, Bappe. Qual é, Bappe? Esse cara pariu com alguém ontem. Esse Gasparzinho aí. Mas sempre sim, né? Não adianta que ele muda, não. Eu lembro dele em alguma live. E ele deve ser dos bravos, porque ele tá usando o rolo compressor, rolo compressor. É aqueles robôs do Ademar. Aqui do Ademar eles robôs tudo, né? Ademar se arrombou lindo com esses caras aí. Você for saber da história do Ademar? Não. Vou te contar já, já. Vira o Ademar. Menino Ademar se arrombou todinho, cara. Foi lá, montou o painel pra esses caras, montou uma masterique pra esses caras. Esses caras foram aí e chutaram ele de lá. Ensinou os caras a fazer campeonato, montar campeonato. Os caras foram aí e comeram o rabo dele lá. E ainda chutou ele ainda. Grande Ademar. Mas por falta de aviso foi, né, mano? O problema desses caras é que eles sabem jogar, tá ligado? O problema é o desdenho, tá ligado? O único problema desses caras é que é o desdenho. Porque quando eles estão ganhando, eles desdenham. Quando eles estão perdendo, ou eles quitam, ou eles dão onde escolher a nossa partida. Fica driblando, voltando bola no goleiro, fazendo isso aqui no outro. Tá ligado? Eles não têm honra nem quando estão ganhando. Tá ligado? Nem quando estão ganhando, eles têm honra, doutor. Esse cara. Deixa eu fazer dois gols nesse cara aqui pra ele parar e encher o saco. Ih, pode ter isso também, né? Broca o Romário. Romário, faz. Agora canterra, acorda, porra. Vai, Patrícia, vai, Patrícia. Não fica num joguinho. Você marca o tempo, só que você... Valeu. Tira aí, Maldinho. Pelo amor de Deus. Romário, para lá dentro. Para lá dentro. Opa. Caramba. Ô Romário. Vamos, baixinho. Bola de pé em pé, porra. Vamos, chat. Vamos, doutor. Tryhard da madruga. Romário. Romário, lembra. Tô fazendo tudo aqui, cara. É evento tudo que eu puder fazer. Sem caixa alta, rapaziada. Caixa alta. E você vai tomar vapo do próprio Night Boat aí, mano. Tem que tomar o empate. Olha lá, olha. Tem um bloco. Olha aí. Nossa. Meu Deus. Não, o Tic é do time dos juniores, cara. Não tô tendo espaço pra jogar com o Tic ainda não, mano. Tá foda, cara. O time é que eu tô pegando o time depois agora com essas boxes na Colômbia aí, mano. Só tem time pica, pô. E eu gosto de jogar com meus times malenatórios quando eu fecho a divisão, tá ligado? Geralmente eu deixo as outras partidas pra isso. Pra testar time. Pra testar, jogar o Flamengo. Meu Flamengo daqui a pouco eu vou jogar na moral. porque já tá forte pra caralho, tá ligado? Bora ali, bora ali. Meu Deus, né? Cara, ele é colimado também, né? Não chega de adamante. Tá grande demais. E cadê ele marca por ele? Opa. Vamos dar um armário, bora lá. Tudo duro, né? Eu vou tentar trazer, eu vou tentar trazer, mano. Próxima meta é o Kevin De Plain, né? De Plain é a minha próxima meta aí. Fala, Neto. Aí eu não sei, né, cara? Esse futebol de 2023, cara, ponto 22, cara. Quando 23 vier a gente vai pra cima, cara. Não tem como cravar, saber com onde vai vir, não. Eu, hein? Não falta essa também. Pelador nessa porra. Bola, né? Bola, mano. Só vai baixinho. Falta não, mano. Tem que ter um ponteiro ali. Podia ter batido sem algo com o armário ali mesmo, que tava no kick-off bem mole. Mas cara, ele não tinha pitado antes de começar. Não gosta de jogar com esse tipo de cara, não. Porque quando você ganha é uma coisa. Quando você perde, olha a merda pra caralho que eu gosto. Messi. Babac. Bora, bora. acreditar. Eu acho que nem é ele não, cara. Pelo menos no 21, quando ele... buscar e contra ele no match dele, não era essa conta, não. Pelo menos eu acho que não era. E o foneiro. Isso não é de nada, não. Bola Romário. Não era um triângulo, não, mas... Agora Marquinhos. Marquinhos. Bora, Bac. Bora. Mataram o Romário. Que isso, cara? Meus Deus, mataram o Romário ali, cara. Marquinhos. O Romário ali. Marquinhos. Quando o jogo não quer que você faça um gol. Puta que pariu. Pataram o Romário ali. Marquinhos. O Romário ali. Não tem nada. Mas o Sol é o que é o Camargo. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Mas o Sol é o Panic. Mas o Sol é o Camargo. Drentinho É meu conceito pra caralho Tem até meu respeito a esses caras Mas nós prezes é padre Pelo amor de Deus, né, mano Nitidamente que não interessa Na live do rolo compressor, tá ele lá Mas não é ele não A voz não é dele não Olha isso, cara Cara, eu não joguei com ele Honestamente Mas eu uso Cara, eu uso o lateral defensivo Eu uso as peliqueta que é de graça Não, eu também tenho, mas é porque eu vari contas Eu quero em outras contas também, tá ligado Eu não repito o jogador O Pava é porque eu compro O Pava tá com a Agel Jin Sitch Esse é o segundo Algum amigo dele É Esse cara que pelo menos tá vendo a moral Tá erraigando, não tá abatilando, tá porra Opa! Pega Messi. Bola, mano. Que falta. Dá pra brocar, hein? Aguardar, hein, cara? Valei, Gledson. Messi ou Neon? Os caras estão todos cansados. Abape dos caras aí. Opa, que delícia, mano. Que delícia. Não, o cara dando um bicudão. Estou ganhando, mano. O cara só dá um bicudo pro alto, fi. Chupa. Chupa. Perdeu, otário. Cara, eu acho que eu vou colocar o David ali, o David. Por enquanto, vou deixar o Ney bater sua falta. Não sou eu, Rogério. Ele tá ouvindo falar, hein? Eu acho que tá, pô. Você é telador, cara. O que eu falo? Dois assistindo, um sou eu. Mas é foda. O cara tela mesmo. Mas usa o nome do... do rolo compressor. O cara não tem código de ética, pô. É, ele usa o... a conta do Ademar. Cadê? Ah, esse maluco, ele disse que o segundo menino bate bem, falta pra caralho. Bora ver se é verdade, né? Tira, pô. Tira, pô. Tira, pô. Bora ver se ele bate bem com a falta mesmo. Não bate. Cara, o jogo puxando, tá aí. Você quando era, cara? Quanto que era você, cara? Já o Neymar aqui já tá cansado. Eu coloquei... Deixei só pra falta, né? É, o Bissaco, o Edson falou que tá horrível, né? Ah, então eu não cheguei a pegar, não. Fala aí, Vazia Futebol. César Vargas. Eu era o seu adversário, Léo, no dia do gol de falta do Neymar, que foi o peso. Mas qual gol do Neymar? Tem vários gols de falta do Neymar, cara. Opa, cara. Eu bati a gol... Só outra posta. Tem três gols deles diferentes, cara. De um no off e dois no online. Mas quando, cara? Quando foi? Despaqueta... No entanto... No entanto... No entanto... No entanto... No entanto... Tá bom. Mas o Romário... Ele veio pra lá pro Romário, mano. Como assim? Por que o Romário não foi pro lado que eu mandei, cara? Cara... Pessoal da forçação da reta pegando, né? Mano... Códio... O seu negócio do rei... O meu rei stream foi lá pra baixo. Você pagou a mensalidade da rei stream ou não? Como assim? Não, porque o meu rei stream lá... Ele fica em cima da minha foto. Tá? Vamo porra! Vamo Sonaldo! Como assim? Não, pô! É só você tirar. Tem uma opção lá que você tira do... Tira o... Tira o cadeadinho... Aquele olhinho... Você apertando ele e some, pô! Só você tirar. Você pode mudar de posição a hora que você quiser. Eu coloquei no cantinho porque ele fica apagando e sumindo. Por causa que ele tá em cima da aba dos negócios de inscrição. Tá vendo? Tá em cima. Tá em cima. Depois eu te... Te... Aí, rapaziada, nossa reestreia na quarta divisão, hein? Vamo que vamo. Coisas velhas. Valeu Anselmo. Tô bem, cara. Com você. Ah, tá! Contra o Grêmio... Ah! Se você meteu pro goleiro que eu falei. Se você... Que eu bati no seu contrapé. Cara, foi mó golaço, mano. Deu visualização pra caralho aquele gol lá. No Twitter, pelo menos. Deu quase mil visualizações. Não consegue dar nenhum bote. Ah, cara, mas eu sei lá, mano. Se ele puder pensar, vou testar depois. Ele não tá caro, eu acho que ele tá barato. Ficou puto por quê? Ele ficou puto por quê? Ele ficou puto por quê? Ele ficou puto, o problema é dele, cara. Se ele ficou puto lá. Eu não gosto de telador e acabou, cara. Já falei, ganhando, perdendo, não importa. Eu não gosto de jogar com telador e acabou, mano. Pode ser, eu já falei, cara. Pode ser amigo meu, cara. Pode ser amigo meu que não se cria. Relador pra mim é cara sem moral, velho. Eu passo live e... E se eu cair contra um cara, se eu não tiver vendo que ele tá fazendo live, se eu tiver jogando em off aqui, eu cair contra um cara em YouTube, e se eu saber que ele tá em live, eu quito, cara. É questão de ética e honra, tá ligado? Porque atrapalha a live do cara, mano. Atrapalha. Já falei, rapaz. Cada um é cada um. Cada um pensa como quiser. Quem pensa assim sou eu. Esse é meu código de ética, tá ligado? E não é de hoje que eu faço isso. Então, pra pessoa que não me conhece, que fica falando coisas, vomitando coisas sobre a minha pessoa por aí, eu já faço isso há anos. Eu nunca gostei de jogar contra amigos e com conhecido, velho. Tá ligado? Nunca gostei. Aí foi nossa reestreia aí na quarta divisão, rapaziada. Cadê o Zinok? Ele tá na live ainda, que ele queria saber do técnico. Deixa eu dar uma olhada ali no técnico pra ele. Vamos lá, rapaziada. 100 pessoas na live pra cima do like aí, mano. Bora. O YouTube Music Premium permite que você tenha controle total sobre suas músicas. Você pode ouvi-las sem anúncios. Baixar tudo pra ouvir sem internet. E deixar tocar... Passe 4, cidadão. Bora. Pra cima do like aí, rapaziada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.